Oi pessoal, tudo beleza? Me pedem muito por esse tipo de carro aqui, o Porsche Cayenne, 2014 com 53 mil milhas Os pneus estão gastos, dá pra notar que são os pneus originais pela milhagem do carro, 53 mil milhas Especialmente o da frente, tá bom? Aro 18 A cor dele é mais ou menos, não sei, não é um preto, é uma cor gozada, não sei Esse carro você tem que usar gasolina premium, tá bom? Não pode usar gasolina regular nesse carro E em 2014 com 53 mil milhas, 8 velocidades, 8 cilindros Esse carro, pra você vender, você pode encontrar ele pra vender no Craigslist ou também no jornal, não seja, no anúncio Vende por 43 a 45 mil dólares, 22 milhas na rodovia Ele vale novo em concessionária, entre 66 a 68 mil dólares Aqui no leilão ele vai vender por 40 mil All-wheel drive 32 válvulas 400 cavalos de força Lindão, né? Tudo preto Isso aqui já não é preto, não sei que cor que é, mas parece ser preto, mas não é Lá dentro sim é preto, então é praticamente preto com preto É um preto, mas não sei, tem um pigmento aí diferente Vou ver aqui Aqui está a chave dele Bonitona essa chave, hein? Ok Deixa eu ver se eu me lembro, vai aqui Abaixa a gasolina Então aqui você pode controlar a suspensão dele, conforto, normal ou sport O sport vai ficar mais rígido Como esse carro do lado que eu mostrei a vocês aí, o Audi Q5 É muito rígido, porque é sport Esse aqui você já pode controlar Deixa eu primeiro aqui ajustar meus bancos Aquecimento para os bancos Tem o lado do passageiro, lado do motorista Que você pode ajustar a temperatura O digital aí Ventilador Mais alto O ar mais alto e mais baixo O turista, o passageiro, a mesma coisa Ajustar aí E também a temperatura Bacana Quer dizer, não é uma tecnologia nova Faz tempo que existe isso aí Também o aquecimento para os bancos e tudo mais Cara, você pode até levantar e baixar a suspensão do carro Que legal O carro está subindo Espera aí Acho que a porta tem que ficar fechada para poder fazer isso aí Então eu vou controlar pela janela Vamos ver Não por essa janela, pela outra Cara, que nave linda, cara Vamos ver Tá vendo ele baixar? Viu? Se baixa ele assim, ele fica mais aerodinâmico Está baixando a frente agora Agora ele está subindo Sobe na frente Primeiro atrás Depois na frente Olha aí, cara Que bacana Olha que alto que ele ficou Agora ficou difícil De alcançar aqui Ok Agora ele vai baixar Baixa na frente Já fica mais esportivo E também mais econômico Gasolina, né? Tomiza mais Quando ele está baixo Assim Dá um voltinho com ele Que eu quero ver se encontra um outro Que eu vi lá Atrás Ele já é turbo Reloginho aí na frente O que vocês acham, cara? Você controla aqui, ó Baixo para cima Conforto, normal Sport 4x4 Muito legal Muito luxo Isso assim é nave, cara Lata um Q7 Cara, sem ser turbo Ou turbo Ele já está bem potente, cara Uau Confortável, cara E se não tiver confortável O suficiente Olha aí, ó Agora sim Coloquei ele no confortável Conforto Conforto Fica mais macio Queria no Sport Outra vez É O carro está muito bom Com o carro legal Para caramba É Sport É para Família Para tudo, cara Esse carro aqui Serve várias Várias coisas Câmera Espelho baixa É um carro com várias utilidades, né? Cara, bacana Muito lindão Os bancos se ajustam O volante se ajusta Dá uma olhada Embaixo do capô Lá Aí tem os ajustes Aqui também Esquenta os bancos Atrás Aqui está o cup holder Aqui está o cup holder Enorme Ver se funciona Se aperta o botão Ok Fecha Carro lindão Só vou dar uma olhadinha Rapidinho Embaixo do Embaixo do capô Olha aí 4.8 litros V8 Lindão O carro está demais Viu É isso aí, pessoal Fica com Deus Todo mundo Obrigado Para o seu joinha Compartilhar E também Escrever-se No canal Falou Tem mais carro Que mostrar aqui Tá bom Vamos nessa Tchau, tchau Tchau